Música Meus cumprimentos à mesa, a todos os participantes aqui presentes. Estou participando nessa audiência pública representando o Renato Godin Navarro, que em decorrência de um AVC, encontra-se ainda impossibilitado de se expressar verbalmente ou por escrito. Eu estou aqui na condição de esposa e companheira desde 1967, portanto, estamos juntos há 46 anos. É uma longa estrada, muito boa, com muitas vitórias, com os percalços da vida também, mas uma vida muito boa. E militante também, não é? É, hoje, porque o convidado foi o Renato, então hoje de manhã o Nivaldo me falou para fazer a colocação da minha militância também, então eu vou fazer uns enxertos aqui naquilo que eu tinha preparado, certo? Eu estruturei a minha fala em três itens, a origem evangélica do Renato e sua militância na juventude metodista, e aqui eu espero contar com a colaboração do Nivaldo, que foi contemporâneo e trabalharam juntos na militância da juventude metodista. No segundo item, eu apresento informações sobre sua militância política na clandestinidade, na condição de militante de ação popular e suas prisões. E, para encerrar, apresento algumas informações sobre as perseguições políticas sofridas, mesmo após o cumprimento da pena, depois da anistia de 79. Conforme documentos do SNI, da Associação... Como é que é? É a BIN, não é? Agência Brasileira de Informações. Nós fomos monitorados até 1986, portanto, sete anos depois da anistia. Do ponto de vista de Renato, a sua origem evangélica, Renato nasceu em Barão de Cocais, em 1943, e foi criado no seio de uma família evangélica, metodista. Inicia sua vida profissional, aos 14 anos, como datilógrafo de uma papelaria. Até sua formatura como engenheiro arquiteto na UFMG, em 1966, concilia estudo, trabalho e liderança na prática religiosa como membro da Igreja Metodista do Brasil, Igreja Central de Belo Horizonte. Em 1964, na Escola de Arquitetura, tem seu primeiro contato direto com a ditadura militar ao conviver com as metralhadoras e policiais dentro da escola. A partir de 1965, 1966, integra a corrente progressista e democrática dos jovens cristãos, membro das igrejas, metodista, presbiteriana, luterana e episcopal, a nível nacional e latino-americano, e que, no caso do Brasil, tinha uma posição muito crítica em relação ao regime militar, tanto do ponto de vista político, ilegitimidade, autoritarismo, quanto social, modelo socioeconômico, excludente, elitistas, etc. Termina o curso de graduação no ano de 1966. Em 1967, seu primeiro emprego como arquiteto é na Igreja Metodista. Trata-se de um período de transição. Elabora projeto arquitetônico da Casa Pastora de Vitória da Conquista, na Bahia, reforma prédios da igreja em Belo Horizonte. Continua sua militância na corrente progressista e democrática dos jovens cristãos. Busca aprofundar seu conhecimento sobre realidade nacional, participa de estudos orientados por Paulo Reitem e inicia sua militância na ação popular. Em 1968, Renato intensifica sua militância na AP, adere à política de integração na produção definida pela AP, empregando-se em uma empresa metalúrgica na cidade de Contagem como operário e participando da mobilização para a greve operária que aconteceu em outubro de 1968. Ele empregou-se na condição de traçador de peças, na Polighegel. Durante essa greve, ocorre sua primeira prisão. Ele foi preso na igreja católica durante aquela missa onde havia uma concentração, uma assembleia dos metalúrgicos. E a polícia chegou, invadiu a igreja, e ele foi um dos 23 presos que foram levados para o DOPS. E desses 23, quatro ficaram presos. O Renato, o Enio Seabra, que era diretor, o padre da igreja, que hoje o nome nós não nos lembramos, e um operário que estudava à noite e que foi caracterizado pelo DOPS como estudante infiltrado no meio estudantil. Mas, na realidade, o profissional era o Renato, que era arquiteto e estava lá como operário. Concomitantemente, em 1968, ele também é vice-presidente da Federação da Mocidade Metodista da Quarta Região, Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. Integra a equipe de redação do jornal Mocidade em Foco. Espera aí, esse o nome do jornal, que eu não lembrei de manhã. É, órgão oficial da Federação da Quarta Região. No número 5 desse jornal, datado de abril de 1968, encontram-se informações que demonstram como era o vínculo da igreja com a sociedade, do grupo de jovens da igreja metodista com a sociedade, e como se dava essa relação. Então, eu destaquei aqui, nesse número do jornal Mocidade em Foco, algumas passagens que demonstram essa vinculação entre fé e a questão social. Então, na primeira notícia, diz, governador Valadares hospedou diretoria. A diretoria da Federação da Mocidade Metodista da Quarta Região se reuniu em governo... Bom, a diretoria da Quarta Região se reuniu... em governador Valadares, de 24 a 27 de fevereiro. Os dois primeiros dias foram dedicados ao estudo dos seguintes temas, realidade nacional e vida e missão da igreja na juventude. Entre os participaram... Participaram desse encontro. A presidente Clara Amélia, o vice-presidente Renato Godinho, o tesoureiro Klinger Marcos Barbosa, o secretário da Jurege, reverendo Norman Paul Brown, e o Daniel Gonçalves, Gonçalves Guimarães, Adriel Souza Maia e Tito Frois de Oliveira. Nesse encontro, eles decidiram, depois de estudar o relatório do pastor Paulo Aires, feito pelo pastor Paulo Aires, eles decidiram lançar uma carta protesto. E essa carta teve o seguinte teor. Governador Valadares, 26 de fevereiro de 1968. ao reverendo João Paraíba da Silva, Igreja Metodista do Brasil. Está dando para ouvir? Está dando para ouvir atrás? O problema é a gravação. Ah, está. O problema é a gravação. Parece que... Vamos pegando os intervalos, não é? Prezado pastor. Então, foi dirigido ao reverendo João Paraíba da Silva, Igreja Metodista do Brasil. Prezado pastor. Temos tomado conhecimento, através dos periódicos da igreja e publicações seculares, dos seus mais recentes pronunciamentos e posições a respeito da realidade nacional e a responsabilidade da igreja frente à mesma. Queremos hipotecar aqui a nossa solidariedade a essas posições de vanguarda. Sabemos os riscos que o senhor corre, não só quanto à sua situação dentro da Igreja Metodista do Brasil, como também junto às autoridades governamentais. E por isso, julgamos necessário, de público, colocar-nos a seu lado em qualquer circunstância. Assinado, oficiais da Federação da Quarta Região, Clara Amélia, Renato Godinho, Klinger Marcos Barbosa, Daniel Gonçalves Guimarães, Adriel de Sousa Maia, Tito Froes de Oliveira. Esse jornal também traz notícias sobre os encaminhamentos e a vida do cotidiano da igreja, da mocidade. Então, Central de Belo Horizonte promoveu o espetacular retiro. A mocidade da Igreja Central de Belo Horizonte realizou no Carnaval excelente retiro. Aproximadamente 150 pessoas se reuniram numa fazenda próxima à capital e ali discutiram, com a colaboração do pastor Ronaldo Sattler Rosa, Reverendo Goodwin, doutor Libero Ferreira e outros temas, como realidade brasileira e a missão da igreja. Uma outra notícia. Mocidade de BH no movimento das professoras. A turma da Central, durante o movimento grevista das professoras primárias, esteve atuante, tentando afirmar uma posição em torno do problema. Com a ajuda do pastor Ronaldo, convocaram uma assembleia de igreja onde foi discutido o assunto. Decidiu-se que deveria ser criada uma comissão que levaria o senhor governador à posição oficial da igreja. Outra notícia. Movimento Estudantil abalou BH. Mocidade em Foco acompanhou de perto a lamentável repressão por parte da polícia aos estudantes de Belo Horizonte. Da nossa sede, localizada no centro da cidade, pudemos ver de perto cenas de barbarismos, estudantes e populares entrando no pau. Ficamos realmente tristes com o profundo abismo que cada vez aumenta mais entre a juventude brasileira e as autoridades do governo. Bom, e uma última notícia. Com a participação de 20 delegados representando as diversas sociedades de jovens do distrito, realizou-se, no dia 17 de março, na Sociedade Evangelica Recreativa da Pampulha, um encontro distrital da Mocidade Metodista de Belo Horizonte, que contou com a colaboração do pastor Ronaldo Rosa, Renato Godinho, vice-presidente da Federação, Lúcio Roberto Marzagão, Lúcia Ferreira, psicólogos. Na oportunidade, foram debatidos temas da realidade brasileira. Fome, educação, saúde, imperialismo, exploração, assistência social e assuntos religiosos, como ecumenismo, seitas, divisionistas, etc. E esse encontro teve também como objetivo fazer um apanhado da posição e do conhecimento dos presentes a respeito da realidade brasileira e da situação religiosa da igreja, para daí partir para uma integração em massa de toda a Mocidade Metodista de Belo Horizonte. Bom, então, esses dados mostram que a Mocidade Metodista, já numa perspectiva de ecumenismo, faziam uma relação muito íntima entre a questão social ou as questões políticas e a missão da igreja. Foram pessoas e militantes que sofreram um certo... chamam certo... marginalização dentro da igreja, e muitos deles acabaram se afastando ou foram desligados da igreja. Clara Amélia, que foi presidente e companheira na gestão, que Renato foi seu companheiro na gestão da federação, ela deu a seguinte declaração para a anistia política. Eu e Renato Godinho fomos militantes da ação popular e também juntos dirigimos a juventude metodista da quarta região eclesiástica. Em 1968, ele foi meu vice-presidente. Renato foi ainda redator do jornal Mocidade em Foco, que era o órgão oficial dos jovens, muito tendo contribuído na conscientização dos jovens da Federação Regional e Confederação Nacional. É do meu conhecimento e de toda a igreja metodista que Renato foi preso em Belo Horizonte durante a greve dos operários em 1968 e em 1971 voltou a ser preso em Salvador, Bahia, ocasião em que foi barbaramente torturado, física e psicologicamente. Esse fato causou grande revolta entre nós, juventude metodista, aumentando ainda mais a nossa disposição de luta contra a ditadura. A prisão de Renato Godinho significou uma grande perda para a mocidade metodista. Em relação à sua primeira prisão, pude acompanhar de perto o sofrimento de seus familiares e amigos. É de meu conhecimento que em 1967 Renato Godinho trabalhava formalmente como arquiteto na igreja metodista de Belo Horizonte. Bom, fazendo um paralelo, eu também fui militante de ação popular e eu sou de origem da igreja católica. Foi da JUC, Juventude Universitária Católica. Comecei minha militância na igreja na GEC, Juventude Estudantil, no secundário. Ao chegar à universidade, em 1963, eu fui direto para a JUC e me engajei no movimento estudantil, tendo participado de todo o movimento estudantil e das gestões do DA até o último ano de gestão. Minha última atividade no movimento estudantil foi a participação no Congresso da UNE, que elegeu José Luiz Guedes, o congresso que foi feito lá na igreja de São Francisco, no bairro Carls Prats, clandestinamente. 1966, não é? 1966. Bom, então, 1967 foi uma fase de transição, tanto para mim quanto para Renato. Eu conheci Renato logo em janeiro de 1967, eu já entrando na AP e ele também, ele convivendo durante um certo tempo com as atividades de igreja e da federação e com a militância na ação popular. A perseguição política de Renato iniciou com sua primeira prisão em 3 de outubro de 1968 e se estendeu formalmente até agosto de 1965, data do último registro sobre o monitoramento feito pelo SNE. Essa perseguição pode ser dividida em três períodos, a partir da sua primeira prisão. Em 3 de outubro, foi preso durante a greve dos metalúrgicos, sendo liberado no final de novembro, através de habeas corpus. Foi obrigado a entrar na clandestinidade para não ser preso novamente, depois da promulgação do AI-5. Viveu na clandestinidade até maio de 1971, na condição de militante de AP, desenvolveu atividades políticas em São Paulo. Em abril de 1970, em uma cerimônia ecumênica com um pastor e um padre, nos casamos e fomos transferidos para Salvador, Bahia, onde novamente fomos presos em maio de 1971. De 5 de maio de 1971 a 13 de dezembro de 1973, Renato ficou preso. eu fiquei presa de 8 de maio de 1971 até... dois anos depois. Quanto é que dá? Dá quanto? 73. Certo? Ficamos presos ilegalmente de maio até novembro. A nossa... a decretação da nossa prisão preventiva só ocorreu em novembro. Durante... nesse período de prisão ilegal, Renato foi barbaramente torturado física e psicologicamente. Ao ser preso no interior da Bahia, na cidade de Santa Mara da Purificação. Foi levado para o quartel do Exército no Barbalho, em Salvador. Sobre o tratamento recebido nas prisões de Salvador e atendendo um pedido de esclarecimentos feito pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos de Minas Gerais, Renato escreveu em setembro de 2001. No forte barbalho, passei por sessões de tortura física e psicológica, pau de arara, choques elétricos, principalmente na cabeça e nos órgãos genitais e sempre com os olhos vedados. Após várias sessões, desmaiei. Quando acordei, estava na cela e não conseguia me levantar. Acredito que devido aos choques elétricos. O processo de colocar-me de pé se deu de forma progressiva, dependendo na fase inicial de apoiar-me nas paredes da cela. A cela era um porão com grades na entrada e sem nenhuma janela, sem nenhum tipo de instalação sanitária. As necessidades fisiológicas eram feitas numa lata e depois, acompanhado de metralhadoras ou fuzil, eu era obrigado a despejá-las em outro lugar. do barbalho, Renato foi transferido para o quartel de Amaralina, onde também foi espancado durante depoimento. Insatisfeitos com o seu depoimento, que eles queriam que o Renato, determinadas coisas que eles queriam que o Renato admitisse, e ele não admitia, então ele voltou de novo para o barbalho, já fisicamente debilitado. E, como o Renato afirma, não voltaram com as torturas físicas, mas intensificaram as torturas psicológicas. Ele não tinha, não o deixavam dormir, acordavam várias vezes por noite, informando, daqui a pouco você volta para o pau de arara, daqui a pouco vamos começar de novo. E isso mais de oito dias seguidos. sem banho, sem nenhuma condição de higiene, com roupa rasgada e maltrapilho. Em menos, mais ou menos uma semana, Renato afirma que não conseguia articular as ideias e a fala. E os pais dele, o pai dele, que já o tinha encontrado em Amaralina, no mês de junho de 71, telefonou de Belo Horizonte para ter notícia e ficou sabendo que ele tinha voltado para o barbalho. imediatamente, ele e a minha sogra se deslocaram para Salvador para saber o que estava acontecendo e ficaram chocados com o encontro com o Renato, quando conseguiram encontrar o Renato. Ele estava num estado lastimável. Eu trouxe, vou deixar com a comissão, uma carta que o pai dele fez para o presidente dos Institutos dos arquitetos do Brasil, na época, Benito Sarno, pedindo o apoio para a segurança da vida dele e para, pelo menos, legalizar-se a prisão. Essa carta, eu não vou ler, ela é muito detalhada e triste, eu vou poupar esse momento. Do barbalho, por interferência dos pais do Renato, que ficaram em Salvador batalhando, Renato foi transferido para o quartel dos Fuzileiros Navais, onde dividiu a prisão com militantes do EMR-8 na época da prisão e morte do Carlos Lamarca. Ficou nesse quartel cerca de quatro ou cinco meses, até novembro, quando foi decretada sua prisão preventiva e transferido para a penitenciária Lemos de Brito, onde conviveu com mais de 20 ou 30 presos políticos das mais variadas correntes. Em fevereiro de 72, Renato e eu fomos transferidos de Salvador para Juiz de Fora para nos submetermos ao julgamento de um processo que corria a nossa revelia em Juiz de Fora. Nesse julgamento, que envolveu mais de 70 pessoas, Renato e eu fomos condenados, Renato foi condenado, parece que a dois, eu e Renato fomos condenados a um ano de prisão. transferidos novamente para Salvador, Renato foi para a penitenciária Lemos de Brito e eu para a casa de detenção. E fomos novamente a julgamento, parece que em maio daquele ano. Renato foi condenado a mais três anos e seis meses e teve os direitos políticos cassados. Eu fui condenada a mais dois anos. O STM reduziu as nossas penas. Dos quatro anos e seis meses de condenação, Renato ficou preso dois anos e sete meses. Foi colocado em liberdade condicional em 13 de dezembro de 1973, ficando se apresentando periodicamente ao judiciário. No meu caso, 1967, fazendo uma pequena retrospectiva, eu também passei por essa fase de transição JUC e militância com a AP, através de a AP. Atuando, eu trabalhava no Servas, que eu era assistente social do Servas, Serviço Voluntário de Assistência Social do governo, e isso me dava facilidades para entrar em contato, chegar às favelas, ter contatos com as lideranças dos favelados. Felipe Cupertino, que acabou preso e que eu cheguei, inclusive, a visitá-lo na prisão em Juiz de Fora, na condição de assistente social. Chico Nascimento, outro do Morro do Papagaio, que eu me esqueci o nome aqui agora. Então, em 1967, essa foi uma militância. Nessa época, eu morei na casa da Maria José Narras, onde convivi muito com o Apolo, que está aqui presente na mesa, namorado da Carmen, Maria José, o Narras, adora da Avenida Fospena. Então, convivemos ali no ano de 1967. A minha prisão, minha primeira prisão, ocorreu no dia 1º de maio de 1968. Fiquei presa um dia e fui liberada. Quando identificaram que eu não era estudante, fui presa durante as manifestações do 1º de maio, que aconteceram na Secretaria de Saúde, hoje, Minas Centro. Continuei nessas condições, eu perdi as condições, saí dos Servas, fui obrigada, eles foram me procurar posteriormente nos Servas, fui avisada, não voltei mais ao meu trabalho no Estado, abandonei o meu trabalho no Estado e fui deslocada pela AP para trabalhar no setor têxtil. Aprendi a profissão de tesselã na fábrica da Renascença e depois cheguei a me empregar como tesselã na fábrica da Cachoeirinha. Durou mais ou menos pouco tempo porque a casa onde eu morava com os companheiros, o Alcides, também já faleceu, e Maria Elizabeth Ribeiro de Oliveira, o Alcides foi preso na Manisma e aí perdi de novo as condições, moradia, o emprego e ainda fiquei algum tempo em Belo Horizonte e Renato foi deslocado para São Paulo em dezembro e eu fui mais ou menos em fevereiro. Em São Paulo foi quando eu tive muito contato com o Anivaldo, frequentava a casa dos pais dele, fiquei trabalhando no setor têxtil e também fazendo contatos, arranjava infraestrutura para, local para as reuniões. Indo à procura de uma amiga, de uma companheira que estava grávida e o marido estava viajando e ela tinha faltado aos pontos, fui presa pela Operação Bandeirante na casa dela. Era um pessoal ligado ao movimento estudantil, eu não tinha nada a ver com a atuação deles, eu estava no setor têxtil, mas a repressão registra como se eu estivesse no movimento estudantil na medida que eu não dei nenhuma informação e afirmei que estava acabando de chegar em São Paulo. na Operação Bandeirante eu fui muito torturada com choques elétricos, não sei como terminou a sessão porque fui amanhecer na enfermaria e alguns dias depois o DOPS veio buscar, porque a Operação Bandeirante nessa época mandava no DOPS, eles prendiam, faziam, acabavam com as pessoas e depois mandavam o DOPS vir buscar para levar para o DOPS. Quando eles vieram buscar levaram os estudantes todos, mas o DOPS recusou a me levar, parece que eu não estava com aparência muito boa. Mas passado mais alguns dias eles vieram, me levaram e no DOPS eu fiquei apenas uma noite. Eles entraram em contato, eu dei o contato de um meu tio que era capelão militar no interior de Minas, graças a Deus nós não tínhamos internet nem telefones, celular, então o contato da repressão era mais precário. E esse meu tio que não sabia de nada, ele confirmou porque eu falei tudo, eu dei o meu nome real, o meu endereço em Belo Horizonte como se eu estivesse chegando de Belo Horizonte. Então eles perguntaram tudo para o meu tio e meu tio confirmou tudo, porque tudo que eu tinha falado era verdade. Só não era verdade porque eu morava em São Paulo, entendeu? E estava militando em São Paulo. Mas com isso eles me puseram no ônibus e eu voltei para Belo Horizonte. Fiquei aqui em Belo Horizonte clandestina mais ou menos uns dois meses com o pessoal de ação popular me dando cobertura, voltei para São Paulo, em São Paulo. Fiquei até abril de 1970, quando Renato, retornando de uma viagem, nós nos encontramos e formalizamos o nosso casamento em abril e fomos para Salvador. Em Salvador, Renato pertencia à direção regional de ação popular e eu estava no setor tércio. Trabalhamos, ficamos nessa militância até a maio de 1971, quando a direção regional de AP, Renato, Antônio Rabelo, Tibério e outras pessoas foram presos durante uma reunião da região regional que o local da reunião tinha sido armado pela repressão, por uma filtração em ação popular. Bom, dessa prisão que eu fiquei dois anos presa e o Renato dois anos e sete meses. eu fui solta em maio de 1973, continuei em Salvador quando recebi todo o apoio do padre Renzo Rossi, do padre Cláudio, do jesuíta, do Céas, de Salvador. Salvador, Cláudio. É Cláudio que já faleceu também. Esqueci o sobrenome dele. Do padre Cláudio, fiquei trabalhando no Céas e visitando o Renato na penitenciária Lembros de Brito até dezembro, quando ele também conseguiu a condicional. Retornamos a Belo Horizonte em 1974, o Renato se apresentando periodicamente à justiça até o término da pena dele. e em 1974 assumimos a criação do filho de Teodomiro Romero dos Santos. Teodomiro conseguiu se casar dentro da penitenciária Lembros de Brito. Dom Avelar foi até a penitenciária e fez o casamento dele com uma de minhas irmãs, eles começaram a namorar quando ela foi nos visitar, e porque para visitas íntimas era necessário ser casado. Como Teodomiro era solteiro, ele não tinha esse direito. Então, Dom Avelar fez o casamento dele e desse casamento nasceu o Bruno. Os dois acabaram se separando e quando o Bruno estava com quatro meses, Teodomiro e minha própria irmã pediram para que a gente o criasse. É o nosso filho mais velho, hoje está com 40 anos. Bom, eu estou na volta, a legalidade. Na volta à legalidade, Renato trabalhou em 1974 em uma empresa de construção civil, em 1975 ele fez concurso para a PUC, foi professor da PUC de 1975 até 1980. Nesse período, o sindicato dos professores assumiu uma outra configuração às bandeiras de luta dos professores. Renato e eu participamos das lutas sindicais por melhores condições de trabalho, melhores condições de ensino e fomos em 1979 transferidos, Renato foi transferido da PUC de Belo Horizonte para a PUC em Coronel Fabriciano. 1980, a convenção coletiva dos sindicatos dos professores conseguiu a figura, a legalização da figura do delegado sindical. E Renato foi o primeiro delegado sindical eleito da rede privada de ensino superior, eleito no estado de Minas Gerais. Tomou posse em 1º de outubro de 1980. e havia um grande preconceito em relação a gente caracterizados como comunistas, ex-presos políticos e com amor à nossa movimentação e principalmente a do Renato como delegado sindical se acirrou a esse preconceito entre os dirigentes da então Universidade Católica, hoje PUC, mas na época Universidade Católica de Minas Gerais, dos dirigentes de Coronel Fabriciano. E em pleno período de estabilidade no emprego ele foi demitido assim que começaram as férias. Essa demissão trouxe uma deu um reflexo muito grande na sociedade. Certo? Seja, os alunos quando voltaram das férias fizeram greve por tempo determinado, mais de 50 professores da USMG de Coronel Fabriciano enviaram uma carta pedindo reconsideração. O bispo de Coronel Fabriciano, Dom Lélis Lara, manteve contato direto e pessoal com o Dom Serafim pedindo a revisão dessa reintegração do Renato. A autoridade de sindicatos foi entregue à Universidade Católica uma moção de repúdio que foi encarcinada pelo Centro de Professores de Goiás, pelo Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, pela Associação de Professores Primários do Estado de Minas Gerais, Associação dos Licenciados de Santa Catarina, Associação de Professores do Rio Grande do Norte, Associação de Professores do Paraná, Sindicato dos Professores de Goiás, União dos Professores do Espírito Santo, Associação dos Professores do Ensino Oficial do Ceará, Associação Matogrossense dos Professores, Associação dos Professores do Maranhão, Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Eu anexei aqui nos documentos que vou deixar uma cópia do jornal Extra Classe onde contém essas informações. O sindicato, a PUC, o CMG entrou com uma ação de consignação e pagamento. Renato ficou com todo o salário dele preso lá na Justiça porque se recusou a assinar a demissão. O Sindicato dos Professores entrou com uma ação de reintegração e foi, ganhou em primeira instância. certo? Mas a universidade que havia prometido aos alunos para que retornassem às aulas que cumpriria a decisão não cumpriu e recorreu dessa decisão. A essas alturas com três filhos pequenos com os salários retidos fundo de garantia tudo retido e começando a trabalhar como arquiteto nós realmente não tivemos condições de manter essa ação até o final. Certo? e acabou prevalecendo a demissão. O cidadão Renato Godinho continuou sua luta pela redemocratização em mil oitocentos mil novecentos mil oitocentos 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 participamos do processo eleitoral apoiando o candidato do MDB à prefeitura de Coronel Fabriciano que estava em duelo com a Arena. Tendo sido eleito o prefeito Renato foi nomeado secretário do planejamento ficou dois anos mas não deu para continuar por divergências com o estilo de gestão e ele se demitiu em 1900 trabalhou no INCRA durante um ano ou um ano e meio em 1986 ele fez concurso para a Universidade Federal de Ouro Preto voltando ao magistério na universidade volta a militar no movimento dos professores participando ativamente da UFOP focando sua luta na bandeira da universidade pública gratuita de qualidade e democrática no contexto dessa luta eleito reitor da UFOP na década de 1990 exercendo o mandato de quatro anos do ponto de vista acadêmico dedica-se ao tema das desigualdades sócio-espaciais no âmbito da habitação social e ao tema de democratização da sociedade sua dissertação de mestrado versou sobre um estudo de caso do processo de urbanização das favelas em Belo Horizonte intitulada Estado Favela e Favelados sua tese de doutorado foi Políticas Urbanas e Democratização Gestão da Política Habitacional em Belo Horizonte no período 1993-2000 em 1999 ingressa na condição de representante da UFOP na Rede Nacional de Pesquisas denominada Observatório das Metrópoles até a sua aposentadoria continua suas atividades em sala de aula nas pesquisas sobre desigualdades sócio-espaciais e governança democrática publicou vários artigos e capítulos de livros ministrou gratuitamente durante vários anos aulas em cursos de capacitação de conselheiros municipais após o AVC dedica-se à pintura já tenho participado de várias exposições e junto com um grupo de artistas está publicando um livro de arte que se encontra no pré-lo a minha volta à vida legal eu trabalhei na PUC fui convidada a dar aula na PUC em 1974 trabalhei na PUC em 1974 75 se não me engano Michel Levant fomos colegas lá na na PUC e em 75 os estudantes decretaram uma greve dos estudantes começando pela escola de serviço social e nós professores acabamos nos demitimos porque não aceitamos considerarmos que a greve era prematura e não estavam muito bem conduzidas mas ao mesmo tempo nós nos recusávamos a reprimir e diante da insistência da universidade que deveríamos fazer chamada dar as provas já era final de ano e dar bomba ao pessoal nós então optamos pela demissão de 76 a 79 até 82 eu trabalhei na área de habitação social no Inocop MG e no Inocop Centrab em 1983 eu trabalhei na fundação de assistência social de coronel fabriciano que era assistência social e saúde quando começou a ser implantado o SUS coronel fabriciano não tinha nenhuma descentralização então foram através desse trabalho foram implantados os centros de saúde os postos de saúde numa parceria com a regional de Itabeira depois quando nos transferimos para Belo Horizonte eu trabalhei na Secretaria de Estado e 1986 eu fui voltei para a Escola de Serviço Social da PUC onde me aposentei em 2009 fui professora diretora da Escola de Serviço Social professora de Políticas Sociais pesquisadora do Observatório das Metrópoles meu mestrado em tratamento da Informação Espacial e voltado para a questão da metodologia do diagnóstico socioespacial na medida que a assistência social com a Constituição de 88 passa a ser um direito universal a assistência social e a profissão de serviço social não tinha uma metodologia adequada para conhecer as situações de necessidades porque tradicionalmente a assistência social trabalhou sempre com demanda e não com necessidade então trabalhei nessa área e como pesquisadora também na área de habitação social junto com o Renato sempre tivemos juntos nessa trabalho agora que virou artista aí eu perdi a parceria porque sou absolutamente incapaz bom então acho que essas são as as informações gostaria de passar essa pasta que tem os dados com os documentos a cópia dessas informações que eu prestei que está publicado eu vou ler Obrigado.